Música Grade, eu não vejo sol, recluso vida Até uma passagem, escondo tintas Tudo vai mal, não sei de nada Nada é real sim, perco a linha Prazer explícito, gostos fúteis Prescindível, corrói a carne e seu corolário Roma antiga, meu corolário Entendi mais tarde, na metafísica Encontro clímax em pensamentos Subjetivos, decifram-se Abro a cortina, denomino eu Superlativo, cortando excesso Não preciso, herança do feto Gestos, vícios intercalados Em doses curtas, tiveram alusão que eu estava bem Ignorância, ilusão divina Meu maior clichê é falar de vida Interpreta o roteiro, chamam de destino Como em janeiro, BBBs e seu grande irmão Se encontra triste, olhou pra corda Pensou, desiste, queria força Em completude, pra fugir ou ficar em tudo que existe Se me perguntar, I'll be alright Se quiser ficar, go away Quando entender que isso não é real Estarei bem longe, I can't say I can't say Ouro e diamante lá, pedido a terra Tem gosto de sangue misturado com ganância Livro na estante, pede a guerra Não se limite ao militante Doutrinado na caverna Ouro e diamante lá, pedido a terra Tem gosto de sangue misturado com ganância Livro na estante, pede a guerra Não se limite ao militante Doutrinado na caverna E ela vive falando do crime Enquanto eu preferia falar sobre Kevin Ou sobre tirinhas do Calvin Se pra jogar o Ineleven Dialogos que me levem Não rasgo os assuntos fúteis Mas ambos precisam de sexo É isso ou a insônia fúnebre Eu fui lá, baby Só rezando Pra que algo me abduza Desde pequeno eu sigo cortando o caminho pela hipotenusa Por isso a gente não se cruza No silêncio da biblioteca Eu li o que tava escrito na sua testa Você também não se adequa Quem sabe num dia desses Talvez eu esbarre esses deuses Aí eu pergunto pra eles Quem foi que roubou meu isqueiro? Tipo não é nada demais Dúvidas toscas demais Qual é o sentido da vida? Só sei que não é pra trás O mano eu lembrei do Leandro Do último bom malandro Não sou ninguém nessa porra Mas sei que não tem ninguém me perguntando Mas tô falando pra mim mesmo Até que eu fico sem assunto Eu falei que é nóis E discordei Mas disse que tamo junto E mesmo que queimem os livros Deserdem os filhos da terra Colheram o egoísmo Peço a bênção da mãe natureza E ela vem rebolando por cima Pelo menos pra isso nós serve Fuda ouvindo um funk Escanca no self-service Viver faz bem pra sua vida Ministério da rua diverte Tacar uma bomba na Anvisa Fumando uma bomba e ouvindo um reggae A loucura me persegue Me pede pra seguir de volta Eu só sigo a intuição Ela me põe na ladeira Sem freio e solta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau